Oi gente, tudo bem? Misturinha mágica, tem ela aí no canal. Olha só, o meu fogão eu vou mostrar mais de pertinho, ó. Quem já tá no canal sabe que se tem uma coisa que eu gosto de manter limpa é o fogão. E eu vou mostrar pra vocês como é fácil. É que esses dias eu tava muito na correria, então eu não consegui limpar. Essa misturinha é uma benção, gente. Se você tá aqui pela primeira vez, peço que se inscreve, tá? Não esquece de deixar seus likes, gente. Vamos lá, olha só como que eu faço. Só não posso derrubar vocês daí, né meu povo? Olha lá. A turma não reclama, reclama, reclama de lavar essas coisas? Pois bem, olha o que a nega faz. Por cima de tudo, tá vendo, gente? Não tem problema nenhum em limpar fogão, aliás, amo. Depois que eu inventei essa misturinha, amo mais ainda. E já pode ir no vidro também, apesar que o vidro tá limpinho. Eu vou dar um pause pra deixar de... deixa eu ver. Cinco minutinhos, calma aí. Gente, paciência não. Deixei acho uns dois minutos, ó. Olha aqui, gente. Vocês podem ter certeza que aqui não tem crosta, não tem gordura. Um simples pano, ó. Você vai limpando assim. Eu não vou trabalhar hoje, meu filho. Eita, peca. Então, ó. Você vai fazendo assim, ó. Eu vou mostrar um só, tá, gente? Pra vocês verem por quê. Um só. Pro vídeo ficar curtinho e vocês compartilhar, gente. No grupo de WhatsApp, tantas mulheres aí que sofrem com os fogão, né? Hoje em dia tem um fogão chique, mas nós ainda não tem jeito de ter fogão chique. Apesar que eu amo, meu. Amo. Simplesmente amo. Olha, gente. Vocês podem ver. Tá vendo, ó. Não tem crosta, não tem nada. E é só assim que eu limpo, tá? Eu vou só tirar isso daqui pra quê? Vou pôr aqui pro vídeo não ficar longo. E vou mostrar como eu limpo o resto. Tá vendo aqui? Não tem necessidade de lavar, certo? Certo. Então, ó. Uma passadinha de pano. E, ó. Tá vendo? Agora vamos no mais sujo. Aqui, esse eu creio que eu vou ter que lavar. Dá uma esfregadinha. Ó. Esse eu preciso dar uma esfregadinha com bombril, tá vendo? Mas, como ele tá com esse produto, O outro é dois palitos também. Achar ele aqui. Então, vamos pôr esse aqui que também tem que dar uma lavadinha. Esse aqui não precisa lavar. Então, já vamos fazer assim, ó. Limpar. Porque nos dias de hoje, né, gente? Quem tem tempo de ficar alisando o fogão? Eu não tenho. Mas eu gosto de fogão limpinho, sabe? Ó. Nem esse não vai precisar eu lavar. Não quero que a minha netinha venha aqui, não. Então, vou passar aqui por dentro. Depois, gente, você pode passar, se você quiser, um paninho seco. Eu vou passar, tá? Ó. Mas o mais que eu acho que vocês querem ver é isso aqui, né, meu povo? Tá vendo aí? Não, não tá vendo nada. Calma aí. Medo de cair. Ó. Olha, gente. Fala a verdade. Que facilidade. E esse fogão, essa semana, é o primeiro dia que eu tô limpando, gente. Aí eu cozinhei feijão, derrubou o caldo, como vocês viram. Grudou o caldo, né? Se é uma pessoa que tem tempo, mais caprichosa até mesmo, e que limpa todos os dias, imagina. Outra coisa. Eu vivia sofrendo, tirando esses bendito botão. Não tiro mais nada, ó. Essa misturinha resolve tudo. Tudo. Aí, aqui, ó, gente, você faz assim, ó. Ó. Te garanto, não fica uma sujeirinha, tá? Ó. Eu vou pausar, tá? E vou voltar com ele limpinho, pra não ficar muito longo, tá? Calma aí. Olha, gente. Conforme eu falei, eu venho com um paninho seco, tá? Ó. Venho com um pano seco. Tá vendo como fica tudo brilhando, gente? Fogão brilhando, sem esforço. Sem gastação de dinheiro também. Se você quiser, pra ficar com muito mais brilho, você pega um búfalo, sabe aquele removedor? E passa. Fica muito brilhando. Mas eu não vou passar também, porque eu também, eu gosto de limpinho, mas não precisa tanta coisa assim, né, gente? Porque eu não tenho muita paciência, não, sabe? Então, não tenho paciência, também não tenho tempo, né? Pra vocês terem ideia, já é o quarto vídeo hoje que eu tô gravando, viu? E já atendi clientes, já resolvi as coisas do meu trabalho, já fiz um monte de coisa. Então, tempo é vida, né? Tem gente que fala que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, não. Tempo é vida, né? Então, pronto, ó. Impecável, meu fogão, impecável. Sem esforço. Aí, de uma vez ou outra, você vai fazer uma faxina, mas que faxina você vai fazer nesse fogão? Não tem, tá, né? Tudo limpinho, não tem faxina. É mais assim, ali no forno, né? Tirar aquela parte do vidro, que eu não sei da onde estirar aquela ideia de colocar aquele vidro daquele jeito ali, que sempre esforra um negocinho ali dentro, né? Entre um vidro e outro. E é ruim pra tirar. Ó. Então, vamos lá. Ó, já fiz um vídeo como eu deixei essa panela assim, viu, gente? Ó. Não sei qual que vai primeiro. Vamos ver. Já vou fazer um vídeo lavando o louço. Pronto! Ai. Sete minutos. Eita, pega. Pronto, gente, ó. Gostaram? Luxo, né? O que eu falei pra vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá por dentro. Tem que tirar o vidro. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, tá? Mas eu peço muito que vocês compartilhem, curta, comente, pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? Então, se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo e você que já está em eterna gratidão, como eu sempre digo. Muito obrigado, minha eterna gratidão, muita paz a todos e até o próximo vídeo, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.